E aí eu só queria, então, resgatar a questão que a Tereza trouxe e do nosso modo de fazer, o nosso modo que ele em si já existe, e como nós vamos dialogar com a economia, todos nós temos planejamento de estilo, muitas ferramentas, algumas são mais produtivas, mais rápidas, são mais lentas, mas estamos aí. E o que eu queria, então, dizer é que a gente tem que ter cuidado na hora de elaborar isso tudo, porque me parece que existe aí algum interesse de uma política neoliberal, globalizante, e como o Tiago trouxe ali, nem sempre há um fruto na cultura interessante, ou seja, existe uma secção na identidade, nas singularidades e tudo mais. Então, assim, só queria tentar dizer que, nisso tudo, eu aprendi muita coisa, agradecer e esperar que a gente possa prosseguir nesses trabalhos de interseção com a economia, para que a gente possa realmente sermos nós. Então, eu gostaria de propor que a discussão desse GT4 fosse justamente entre essa questão de como nós podemos fazer, traçar esse caminho de diálogo entre a metodologia, a terminologia e as diferenças de valores e pontos de vista da economia e do processo criativo e dos valores acadêmicos, dos valores da dança. Eu acho que a Roberta até escreveu alguma coisinha rápida sobre isso, você colocou um nome. O entre-lugar da economia da dança. Por quê? O entre-lugar da economia da dança será um tema do Grupo 4. Eu já queria, não sei como é que está aí a organização, mas que seria fundamental talvez que alguém que é da Câmara, ou que foi da Câmara, enfim, e o Marcos pudesse estar aí, porque, volto a dizer, a Câmara Setorial produziu documentos primorosos acerca disso, várias coisas que a gente está aqui reincidindo às vezes em pontos lá, já tem estratégias pensadas, diretrizes, porque a gente trabalhou com a metodologia. Eu trouxe um material do Dança Vocacional, que é um projeto da Secretaria de Cultura do município de São Paulo, que, de repente, sei lá, depois do almoço, em algum momento, fato, a gente abra o que está aí no pendrive, porque ele traz algumas discussões, que, por exemplo, o que a Tereza traz, né, da conversa entre todas as técnicas, né, a dança, né, onde a gente tem que sentar numa mesa com todas as técnicas sendo representadas. Não, 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 sim, não é, não, sim, mas eu estou falando, assim, do clássico, do jazz, do hip-hop, do contemporâneo, todos nós na mesma mesa, juntos, trabalhando. Tribos, tribos, tribos que elas estão aprendendo a realizar esse diálogo, que eu acho que é extremamente importante, fundamental, para um amadurecimento profissional também, né, e essas novas formas de entendimento e de diálogos, que é um projeto muito aberto, mas aqui ele está, assim, ele está ampliadíssimo na cidade de São Paulo, onde todos os equipamentos públicos estão tendo aula de dança, então, assim, gostaria muito de estar compartilhando com vocês, é rapidinho, é dança e contexto social. Não, é porque existe no site do Ministério uma palestra que foi realizada num seminário promovido pelo Ministério, uma palestra do Antônio Negri, eu ia comentar bastante essa palestra aqui, porque é lindíssima, é a Constituição do Comum, é o nome da palestra, ela está com tradução simultânea, é fácil de achar, e eu aconselharia a audição, enfim, a vista dessa palestra, porque fala de muitos pontos, fala de como essa mudança toda, né, na gestão contemporânea, disso que a gente vai chamar de singularidades, e como essa autogestão, ela já está sendo pensada como proposta de subsistência dentro da globalização, acho que o Negri é um cara fundamental, e um outro também, isso é porque, coisa de professor, né, enfim, desculpa, mas também um outro texto que eu li para preparar a minha fala, embora não tenha comentado diretamente, é um texto que eu estou estudando muito, que se chama O que é um dispositivo, do Giorgio Agamben, que é um pensador que eu venho estudando muito italiano, e ele faz todo um trabalho de pensar a etimologia da palavra economia, e a etimologia da palavra economia vai dar na palavra dispositivo, que é uma palavra muito importante dentro de toda a crítica da biopolítica feita pelo Foucault, então eu acho também que é uma boa leitura para a gente pensar politicamente o que é trabalhar e a violência que é trabalhar a partir dos termos econômicos. O que é um autor do nome? Agamben. O que é que não tem esses documentos, entendeu? Esse texto está num caderno de subjetividade, posso disponibilizar, eu tenho, se vocês quiserem, é um texto curto e porrada, assim, são cinco páginas que você não sai ileso da leitura, assim, é, muito legal, ó. O do Negri está no site do Mink, é uma palestra, se chama A Constituição do Comum. A fala é muito bonita, é muito potente, falando de todos esses agentes contemporâneos, mediados, fala da lógica do hacker, que é lindo, falando como a gente pode criar contradispositivos frente a essa globalização e a mediação de tudo pelo economês, mais, criar saídas, enfim, criativas e sensíveis, enfim, que nos digam mais respeito. O que eu quero dizer é que eu acho que dentro desse processo de militância e de ocupação de espaços e de discussão dos logos, da dança e tudo mais, é muito importante a gente fazer várias escolhas, né? A gente faz escolhas o tempo inteiro e eu acho que, é, sempre dentro da estratégia da construção, da sobrevivência da dança, como a gente ouviu no relato do Parnaíbra, por exemplo, tem uma questão que é como é que eu utilizo os mecanismos e me relaciono com a realidade do mundo, seja ela violenta, mais violenta ou menos violenta, para transformar essas coisas em caminho, né? E eu acho que a ideia do seminário propõe isso mesmo, propõe um encontro desse logos da dança com esse discurso do empreendedorismo que o Sebrae traz e eu acho que o Sebrae traz isso de uma maneira aberta, permeável, porosa. Então, se de repente você não tem isso quando você senta na frente de um patrocinador, porque ali não tem essa porosidade, a gente saber utilizar essa ferramenta que está aqui à disposição para a gente fazer dela uma ferramenta, mesmo que seja para dizer, aqui nós estamos totalmente diferentes em termos de logos, aqui não, né? Como a Eliana bem chamou a atenção, não importa que nome você dá, essa estrutura de um planejamento estratégico você usa, né? Todo mundo levanta a mão. Então, quer dizer, é a gente dar visibilidade a algumas coisas do nosso fazer para a construção dessa economia da dança. Acho que é um desafio a gente pensar o que seria essa economia da dança como agentes e não como vítimas, né? Como é que nós nos apropriamos disso para a gente transformar a realidade a favor daqueles valores, daquela construção que a gente acredita. Então, acho que é um chamado a uma atitude propositiva porque acho que a gente tem a ganhar com isso. Só isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando aqui de tribos, né? Eu acho que eu devo ser uma da minoria aqui, eu sou da tribo do balé clássico, mas sobretudo da tribo da dança. E eu fiquei com só uma preocupação, né? Nós tivemos dois dias e meio de bastante trabalho, muitas ideias. Hoje nós finalizamos o dia, pelo que eu vi na programação, com trabalhos de grupo e aí eu fiquei naquela curiosidade. E como é que nós vamos saber do resultado dos trabalhos de grupo e fazer essa troca entre o que cada grupo discutiu? Porque pelos grupos que eu tive as discussões foram bastante ricas e eu adoraria saber mais profundamente o que foi discutido nos outros grupos. Uma outra coisa que eu percebi foi justamente essa necessidade do diálogo entre essas tribos durante esses dias que eu estive aqui. E aí eu queria saber se nós vamos conseguir sair daqui com uma proposta de realmente dialogar ou se nós vamos acabar aqui hoje e aí no ano que vem, no próximo panorama, a gente retoma da onde parou. Mas eu vou falar duas coisas rápidas. Uma é que o material que vai ser produzido pelos relatores que estão nos grupos, a gente vai fazer um blog só do seminário, a tentativa é disponibilizar em vários lugares possíveis, então ele vai estar disponível provavelmente num blog acessível pelo site do Panorama, mas também vamos mandar o material para o Sebrae disponibilizar, para o próprio BNDES que já pediu, a Rede da Americana, a Revista Obscena, todos os nossos canais de escoamento de informação para que mais pessoas possam comentar essa discussão e colaborar. A gente recolheu o e-mail de todo mundo que está participando, então a gente também vai criar uma forma de se comunicar por e-mail com todo mundo e disponibilizar inclusive documentos como esse que a Tereza está sugerindo.